Pode mostrar só as telas modelo aí. Primeira vez que eu entro no Nivus e Volkswagen faz tempo que eu não entro. Entrei na Maroc V6, o marido da prima tem, eu acho que tem um ano já. Bom, analisar aqui, airbag lateral. Cara, esse banco cinza, tá parecendo uma qualidade boa, mas lembra a S10 LTZ? Ela tem esse banco, lá no S10 é feio, né? Parece uma coisa sintética, né? Emborrachada. Aqui aparenta ser um couro melhor, né? Plástico. Aqui não é couro, é borracha, plástico, plástico, é o que eu tava esperando. Black piano, trava de estrava. A luzinha fica acesa aí. Ele rebate. RL. Deixa eu ver essa ergonomia aqui fechada. É, tá? Reganomiazinha aqui meia. Tem que travar, né? Tem que travar, né? Tem que travar essa aqui, ó. Eu tava só vendo a ergonomia que eu gosto de comentar essas coisas. Farol automático. O meu neblina. Acho que é só com a chova ligada. O pisca acende, do jeito que eu gosto quando acende assim. Você achava canivete ou presença? Não. A presença? É. E canivete e presença, do mesmo jeito. É porque é pra abrir alguma coisa, né? Pronto. Ixi, massa, ó. O nívelzão vem dali, a roda girando e tudo. Como é que eu mostro de novo aqui? É aí, ó. Tá rodando, hein? Deixa aqui só pra mim, a chave. Tem que tá perto aqui da... Um Red Bullzinho. Fechei ou abri? Fechei, eu acho. Olha, ó. Ele vem a roda girando e tudo, ó. Aí, porta aberta. Ó, abre a traseira pra gente ver aqui. Ó. Abre bem direitinho. Como é? LED. Esse bicho aqui, o sedã, é o... O sedã, ele é o... Legal esse sistema aqui de botões fotocrômico. O sedã desse daqui? É o... O Virtus era do Polo, mas ele tá com a frente desse. Mas ele é o Polo ainda, eu acho, né? Ele tá com esse farol aqui, o Virtus. Ah, esse aqui é o Nivus, né? É. Aí era Polo e Virtus. Mas o... O Virtus, que é o sedã, ganhou o farol desse daqui. Mas eu acho que é o... Que ele é Polo ainda, né? É aquele flashback. Flashback. O famoso plafon aqui atrás. Tuita na coluna. Peraí, deixa eu dar só uma estudadinha aqui melhorzinha, que é dez minutos o vídeo. Deixa eu ficar ligado, pisei no freio. Pede o cinto traseiro. Tem uma fivelada, ó. Tá branquinha ali. Aqui. Não tem botão de volume. Mas aqui como seria o volume? Se quiser vir aqui. Acho que é aqui, ó. Aperta e... Aperta e... Aperta no ar. E aperta de novo aí. Não tem. Não tem botão de volume. Não tem botão de volume. É não? Só para diminuir. Não tem botão de volume. Aqui é a temperatura, ó. O grau. É lá no outro lado. Ó o dano lá. É, ó. É, ó. Off, um ó. Eu gosto quando ele clica bem... Bem clicável, né? E... Deixa eu ir voltando. Tem uma luzinha aqui, creio eu. Aqui. Essa central nova, ela tirou os botões daqui. Agora é fixa aqui, ó. A porta-mala. Censa de ré. Que eu gosto quando é aqui, né? Não sei qual é o melhor. Bora prender aqui. Tem uns que tem um gesto assim de mão. Tem negócio de atualizar. Rádios. É porque vai captar, né? As rádios, né? Fecha, abre. Tá? Eu vou editar, eu corto. Não, mas tá gravando não. Tá. Tá se piscando aqui. Ah, sim. É ruim ser um volume físico, viu? Bem-vindo a Volkswagen. Comece a usar, tá? Vou abrir porta-mala não. Bora prender aqui um pouquinho. Essa arte aqui é bem legal, ó. Ah, doido isso aqui, né? Bacana, viu? Painel digital. Eu tava assistindo o Tiguan. Ele tem um mapa aqui, tudo. Esses daqui tinha. A Volkswagen tirou. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ok, pra assumir a informação da porta aberta. Tá dizendo que tá... A economia 11.6 com litro. Lembrando que... Tá no uso cidade aqui, né? Não foi zerado. Olha, visão geral. Autonomia 360. Com... 80% do tanque. Legal, né? Ele dá um... Ele dá uma entrada. Olha, de novo, ó. Aí, ó. Vou deixar parado, ó. Velocidade. Temperatura do óleo. Trip. Consumo. Vista geral. O que será? Aqui, né? O principal, ó. Autonomia. Velocidade. Temperatura do óleo. Vai tudo. Vai aquele efeito. Vou botar pro lado pra ver. Porta aberta. Telefone celular. Áudio. Assistente. O bom da Volkswagen. É que... Você pode botar tudo. Dos carros grandes. As tecnologias. É só encaixar. Você faz só encaixar. Ele aceita, entendeu? Aí, ó. ACC. Limitador. Front assist. Ele freio sozinho. Se for bater num carro. Desativado. Acho que é isso aqui. Voltar. Bacana, viu, cara? De mexer aqui. E deve ser um do meio isso daqui. Pelo volante. Que não tô... Não parece ser couro. Deve ser um básico ou do meio. Não é o completo, viu? É não? Eu acho que ele vem completo, né? Tá vendo? Plástico total aqui, ó. Nenhum couro, né? Nem teto, nem... É... Tem muita coisa, né? Eu tô vendo por aqui, ó, couro. É. Acho que nem é couro, não. Esse aqui. Tem uma costura aqui, mas é imitando. Aqui, ó. Pega aí. Não é couro, não. É couro? Acho que... Apesar de afundar assim, mas... E tem uma linha aqui, mas... E aqui não foi feito, não. Tem a... Tem a letrazinha, ó. Bom, galera. É isso. Primeira vez... Que eu entro assim no Volkswagen depois de um Gol, né? E a Amarok... Eu fiz meu Amarok que a prima tem lá em Fortaleza. Tá com um ano, né? Esses novos Vox das telas, né? Aí... Nivos, Polo... Tal. Tá tudo novo, né? Ela mudou bem devagarzinho. Tem LED aqui em cima, espelho nos dois. Porta-óculos. Gostei. Tô curioso no Tiguan e tal. Bora ver o porta-malas seca. Abre ele na tela também. Abre ele na tela também, ó. Não sei se é pressionando. É. Tem que segurar dois segundos. Segura dois segundos na tela, ele abre. E a chave também abre. Quero ver se é carpetada. Eu gosto da Vox por isso, ó. Ela é carpetada na lateral. Os tracks, a Renegade, tudo é assim, ó. Eu gosto, ó. Ela dá essa caprichada... Essa caprichadazinha aqui em cima. Fisa fixa, apeteta. Foi. Só o banco traseiro aqui. Não tem um apoio-abraço, ó. Deve ser do meio esse carro aqui. Tem saída de atrás. Só saída. Sem ajuste de velocidade. Não tem temperatura nem velocidade. E é o USB tipo A. Não é oficina. É. Faz falta, viu, cara. Tô começando a ver. É o banco um pouquinho em pé. Tô certeza que esse aqui é o do meio. Não tem um número aqui atrás, não. Highline. Ou Highline. Alguma coisa. Só o 200SI. Só o 200SI. Não tem nada aqui na porta. Highline, ó. Acho que é o top Highline. É o top mesmo, mano. Highline acho o top. Tô bom, galera. Voltando aqui pra falar sobre o Nivus, né. Tava andando aqui no S10 e pensei. Não é tão diferente que nem a nossa também, não. Muito plástico, né. A nossa nem parece que aqui tem um... Nem parece que aqui tem um soft touchzinho também. É tipo o volante dele lá, ó. Uma costura falsa. Eu acho que ali não é couro, não. Ei, Volkswagen. Melhora um pouquinho esse acabamento, né. Tô ansioso pra ver o Tiguan. Disse que o Taus é um pouquinho melhor. Mas espero que tenham gostado aí do vídeo. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.